E agora aqui é o castelo Tempesvel, tinha alguém que tinha falado desse castelo aqui que era gigante, ele realmente parece gigante, tá tendo uma lagada quando eu levanto a câmera. Ok, sem inimigo adiante, confia. Eu vou descer aqui e ver o que que tem antes de ir pelo caminho, óbvio, porque entrar no castelo. Mas o grande livro de grudges, permanece completo. Valeu pelo resumo de 28 meses, a gente valeu pelo apoio, não matei nada, deixei aquele dragão lá, eu não mato aquela porra não, vou ter que voltar lá depois. Infelizmente eu não fiquei preso no lugar, estou aqui seguindo o caminho pós o boss do... matei ontem, parece que tem alguma coisa. Aparentemente ali eu tenho que clicar para outro lugar, agora onde que é? Ah, talvez o boss, não, o boss não da para usar aqui. Eu tenho um buraco aqui, mano. Mas o buraco eu acho que dá para passar para o outro lado. Ah, tá aqui ó, o negócio de madeira. A gente vem para cá... A gente vem para cá... Sem caminho oculto adiante, não, não é possível, tem que ter. Aí, eu falei? É então, boa parte dos coisas de oração, arte de guerra, está tudo aqui, velho. Mais para frente, na verdade, né? Tem que ter umas na capital real também. O jeito é avançar, não tem outro segredo não. Vou achar uma armadura estilosa para usar também, por enquanto eu estou com a armadura inicial. O clérigo precisa de uma armadura estilosa. Bom, já peguei os itens. Tem um caminho para a direita ainda que eu não fui. Eu vou pegar um castelo, espera aí. Descendo uma escada aqui. Eita, casca, eu caí. Sei lá, né? Vai que tem um bicho aqui no cantinho. Remédio do dedo invocador enrolado. Cuidado com morte. Vou deixar uma mensagem, faz tempo que eu deixei uma mensagem para a galera, né? Vou deixar uma mensagem aqui. Modelos... Sem... Conceitos... Sem esperança adiante, pronto. Beleza aqui, não é? Calma aí, amigo, já falo com você. Tente pulando, então vai na descrição. Realmente. Tô falando que eu vou lá agora. Só falando que... Todas as coisas de milagre, magia, de relâmbago, tá tudo lá, tá o que eu quero usar. Fala aí. Você tem 5 metros de altura, viu? Ah, tá bom. É, parece que tem cara essa armadilha. Você é apenas o tipo de tarno que eu gosto. Eu peço pelo seu sucesso. O portal tá fechado de qualquer jeito, então foda-se. Mano dourada... Muito bem... Empregamento... Para cá dá para subir, tem alguma coisa? Claro que tem. Pera de Forja 2. Ah, tá apresentando isso aqui. Então esse lugar deve ter bastante dessas. Eu preciso de 6 dessas. Gente, trava de alvo. Em quem, velho? Ah, olá, águia. Coverte os boss em católico e vira papa. Cara, tenho quase certeza que o catolicismo não foi inventado no universo Dark Souls. Quase certeza. O que é isso, águia? O que é isso, cara? Águia tem lâminas... Nossa, cara. Simplesmente Dark Souls, né? Opa. Ah, tá. Tem um caminho para cá, mas parece que não tem nada. Tô hidratado aí, acabei de jantar, velho. Logo menos eu me hidrato normalmente. Chamando todos os cornos. Pena de Falcão, tempestade. E aí, Breno, boa noite. Tente apuro, mais buraco. Vamos adorar. Eita! Quem foi o corno? Aqui foi de onde eu vim. Ele levanta certeza, velho. Ah, eu vou sair igualzinho o cara que falou comigo lá para usar o buraco, velho. Parei que ele não era boa pessoa. Não esperava mensagem, portanto venere a mensagem. Mano, nove mil para avaliação. É, eu vi lá, Breno. Parabéns pela aquisição, velho. Agora vai se perdendo em Mortal Empires igual eu. Não vira, não vira, não vira. Surprime, motherfucker. Surprime, motherfucker. Guys. Eu sabia. O velho joguinho. Sou perito nisso. Não adianta. Ah, não adianta vocês vim com essa aí. Joguei muito Dark Souls já, velho. Mais um monte para vocês explodirem. Exploda essa porra. Se vocês acertassem pelo menos, né? Não, não. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Posso lutar em paz, amigo, velho? Lirem a mensagem. Tem uma porta ali. Trancado, é claro. Item adiante. Não mentiu. Por não ter mentido, eu vou te avaliar, velho. Eu gosto de avaliar as minhas feitas dos outros que aparecem na tela deles. Tente direita. Tem um item aqui. Flecha de Santa Trina. Seja lá o que for isso. Espera, tem um cara aqui? Ah, aí que está o corno do pote. E aí, João, boa noite. Ô, maldito. Deixa eu subir a escada, cara. Mano, sabe que esses negócios na parede me lembram? Aquele jogo lá do... Cara, como é que é o nome do jogo dos zumbis, velho? Que eles montam ninho? Esqueciam não que os caras vão usar uma moto no jogo inteiro. Mas o grande livro dos zumbis... ... resta completo. Isso. Pau de batata. Z. H. A. N. G. J. A. U. O. A. O. A. Olha ele morrendo aqui, fica vendo? Baixa aí! Como que eu caí sozinho? Eu nem perdi pra frente. Eu tava parado, mano. É que é uma capela. Tem que ter coisa de magia aqui pra mim, velho. Ah, bom de te conhecer. O prazer é meu. Roger é o nome. Roger. Um sorcerer. Como você pode ter sabido, eu estou procurando um pouco de algo aqui no castelo. Quando eu não estou com as tropas, isso é. Mas o suficiente sobre mim. O que você está fazendo aqui no castelo de Stormvale? Esse lugar está bristando com tarnished hunters, você sabe? Eles sacrificam o nosso tipo. Para grafitar. Não é exatamente um lugar que eu iria viajar sem um propósito em mim. Isso aqui para derrotar Godric. Eu vejo. Aqui para desafiar Godric e colar suas mãos em uma grande runa, não é? Você pode ver, então. Eu entendo. A Guidância da Grace. Bem, aproveita enquanto você pode. Eu estou tarnished, como você. Mas, além de você, eu vejo nada de escuro, nem de cabelo dessa Guidância por mais tempo. Mas, eu não esqueço como se sentiu quando eu primeiro vim aqui, para as terras em meio. Eu estou privado a algumas artes de batalha mágicas. Você gostaria de aprender uma? Como um cidadão tarnished, uma vez guiado pela Grace. Eu gostaria de te ajudar, se por favor. O que você tem aí? Calhau brilhante, espada grande, arma giratória. Utilizar em martelo. Afinidade, habilidade com arma. Hum... Ah, mas eu já estou usando uma aí de... de arma já. É melhor para falar? Nossa, o tanto de arqueiro mirando aqui, velho. Gente... O que é isso? Garupa, gente. Garupa, não sei, amigo, mas... Grupo, com certeza. Vem, entrega comigo. Vem, 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 vem. Agora vai vir a cidade de fogo, para explodir tudo. Vixe, agora vai vir o Brasil aqui, velho. Não, não veio, não. Ratos, olá ratos. Como que você errou o rato? Eu vou morrer! Vixe! Ah, eu tomei uma flechada nas costas, mano. Na moral, cara. Os caras não tinham vindo para cima, mano. Agora eu quero ver. Deixa eu virar um avatar também, jogo. Espera aí. Eu tenho poderes avatares? Aparentemente eu posso ter. Não sumiu o meu negócio de veneno não, né? Porque eu acho que o veneno é muito bom também, né? Só para garantir. Ah, tá ali. Beleza. Vamos ver. Vamos testar meus poderes do avatar, gente. Olha lá! Se isso aqui der sangramento ainda, vai ficar uma belezinha. Ih, caraca. Aqui é do lado de um boss. Tem um gigante aqui também. Quem que é o boss aqui? Aproveitava que estou com calma. Deixa eu dar um... Um confere aqui. Boa tarde, família. O que é o inimigo? Não está tão grande. O cheiro Carlos. Eu sou de verdadeiro bairro. Dê-me as suas habilidades, ó thinidão. Me lhe entrega para o máximo maior é. Bem... A lua e darmest. Plain as o Lord. I command thee me! Eu sou o Lorde de tudo o que é golden. Relaxa, agora eu vou ativar meus poderes aqui. Ah, ele também sabe fazer? Pô, mas ele arremessa ou não arremessa? Tem pulão? Ele vai arremessar o vento... Não... Não deu só um... Não deu só dois... Oh... Pô, louco, o negócio faz... Ah... É... Temos aquele famoso problema de dano que eu sempre tenho, mas a luta pareceu muito mais Temos um pouco mais tempo que o outro lado Tendo bem sincero E aí Temos um pouco mais de uma pessoa E aí A primeira vez que eu enfrentei ele metade da vida Sem dito bosta ainda Depois eu vou voltar aí, só queria ver qual que era o boss E aí, o que vocês acham que é aqui, velho? Tanto rato Tem que ser um rato Tem que ser um rato Dá licença E aí É de novo você, velho Pô, já É mesmo o bicho lá de trás, velho Cadê a criatividade aí, eu jogo De moral O corte morto ele pega veneno Isso é gramento Isso Tomei uma rapada Putz, rapadas Vai morrer, vai morrer Não morrer não, tô bem Ah, velho, o cara só pôr pra frente Vai que eu morri Foi quase Perguntei a magia que reduz dano de queda Acho que eu posso colocar ela Mas o grande bicho de grudges Remainz full Meus amigos, voltei Eu tava ficando doido Bora beber, que eu tô solteiro de novo Tá bom, que eu tô solteiro de novo Nem venha com graça, rapaz Obrigado pelo resub aí, Heorin 27 vezes, vamos pro apoio Vou botar um bicho desse no RPG lá, velho Vou ser escrevido esse vídeo pra matar ele Não, 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 não Ai Olha esse, mano, esse ataque, velho Que bicho lixoso Eu vou botar um bicho Vou botar um bicho Eu 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 vou botar um bicho Imagina eu errar um bicho desse tamanho por causa de bolisão, velho. Queria até ser engraçado. Não envenenou, velho. Ah, não, não. Não envenenou. Eu não consigo ver nada, mano. Ai, que bicho infernal, cara. Que isso? Cadê meu escudo, porra? Vou ir. Pelas barbas do profeta, viu? Não, 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 não. Meu Deus do céu, velho. Minha vida. Mas não deu um sangramento até agora, né, velho? Patético, patético. Eu não preciso de vida para derrotar você, criatura. X1 lixo. X1 lixo. X1 lixo. X1 lixo. X1 lixo. X1 lixo. X2 lixo. Ah, eu fui muito tarde. Caralho. Raul. Apenas! Eu sou prontos! Estou prontos antes! Você não deve ter medo de me enxergar! Nada mais é a história de Elden Ring do que a gente impedindo os cirurgiões plásticos de dominarem o mundo. Aqui é só fazer enxerto de pele. Será que dá pra dar parry nele? Eu não tentei. Só por curiosidade. Contra por um dos inimigos. Três inimigos. Fuzilas. Fuzilas. O que é isso? Pô, não esperamos que fosse dar 3 hits não Ai Ai Agora fodeu Foi bom Eu acho que ele ia tomar um stun Eu acho que ele ia tomar um crítico ali agora Amigos, quer um band-aid ai? Ah, o verdadeiro de dragões Deixe-me a sua força O que é isso? Abraão! 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 Vá lá, Bloodborne! Abraão! Aparentemente! 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 Eu já mato um dragão inteiro, Por que um dragão só com cabeça? E aí o lixo, respira aí Tô louco Tô do lado dele mesmo, foda-se Corre malandro Corre malandro Não! Você não está com medo! Não dá pra tirar nada! Eu acho que... Tô louco, velho. Dá for da alcance, gente. Tô louco. Tô louco. Eu tava do lado dele, jogo. Ah, zoado. Eu tava do lado dele, velho. Ah, não. Não, não. Não, não. Não. Ai, trolou, hein. Porra, eu não tô jogando Dragon Ball, não, velho. Tem que esperar o cara transformar, velho. Se eu tô do lado dele e ele tá transformando, ele que lute, velho. Se transforma aí, velho. Não, não. Oxi. Pergunta. Dá pra dar parry nesse cara? Eu não tô honesto assim. Vamos lá. 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 Ah lá, não é? Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tô louco, não chegou aqui Impossível, cara 4 hits, eu sempre fiz Grita aí, meu irmão Top 10, foda, foda Dá licença É foda-se Calma, que eu tô concentrado agora Calma Concentrado pra fazer merda, vamos lá Eu sou o Lord Patético Apenas patético Não deu o mínimo de desafio, matei de prima Um homem, batido em rios de fome Grandes runas As grandes runas que você recebe Por deltar portadores de fragmentos Perderam seu poder benéfico Então elas podem ser restauradas Nas torres divinas Pelas terras intermédias Veja a descrição de cada grande runa Para descobrir qual torre divina Você puder visitar Lembrando-se da enxertada Caralho, ganhei muita alma agora Yes Tá 20 aqui De vida, tá ótimo por hora Agora é focar em dano Vou focar em fé também Porque fé Depois eu vou precisar muito de fé Tá, para onde agora, meus caros? Eu já fiz o que eu queria fazer por hoje Eu acho que é aquele cara ali Ih, é o maluco que me prendeu lá Não é o otário? O cara tá pisando na cabeça do rei, mano Amigo, mas ele morreu ali, velho O que fazem? Contemple Deus Inimigo adiante Olá Esse weasel foi... Godric estava sempre olhando por mim Ele conseguiu o que eu merece Obrigado por você Eu vou te dizer, mas O que acontece O que acontece Ele tinha um coração buraco Um coração buraco E encontrou os mais buracos Beleza, hein? Eita risada de fumante, velho Eita risada de fumante, velho Eita risada de fumante, velho Olá! Tem alguém ali? Meu nome é Hayeta. E eu estou viajando em busca da luz distante. Se eu fosse tão bold que me perguntar, você adoraria alguma chabriria em sua possessão para mim? Minha olhada foi feita desde a birth, você vê. Eu não sei o que eu deveria ir para a próxima, mas quando eu comer uma dessas chabriria, eu posso sentir uma luz distante no meio dos meus olhos. Isso me levará à minha verdade, como uma garota de dedo. Muito obrigado a você. Agora eu posso sentir a luz distante uma vez mais. Você é o mais kind, verdadeiro. Que a glória dos dedos seja em você. Você é o mais kind, verdadeiro. Que a glória dos dedos seja em você. Por sorte que eu não sou boa aqui, o jogo dá um... Um 100 points aqui, né? Aparentemente. Só que alguém sofreu igual o outro, mas vamos lá. Acho que ele tem o maior cuidado de vida. Acho que ele tem o maior cuidado de vida, velho. O que é isso? O que é isso? Eu fui devorado e estou pegando fogo Fatality Inclusive, deixa eu fazer um teste Ah, aqui não estava fácil de graça Olha isso Olha isso O que é isso? 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 É isso? O que é isso? Hahahaha Vitória com falha Ah, esse daqui E aí Eita porra, o que aconteceu mano? O cavalo explodiu mano Aí é gostoso hein, aí é gostoso hein Temos um novo Cursed do Dark Souls Eu não sabia que ele tinha esse, então talvez não dê pra matar ele não Eu falei aqui, apareceu esse aqui ó, pare na cabana, imagino que é aquela cabana ali Vamos ver qual é que é, não quero nem vir ver porque eu falei, vai que a coisa estoura Oh, é um prazer ver você, é um prazer indeed Eu sou Garry, um grande sage, em meu dia, de qualquer forma Eu esperava pedir um favor quando um dos seus filhos surgiu Um jovem tarnado, capaz de cruzar o escuro de Aeonia Não se preocupe, eu vou dar uma boa recompensa Se você acertar Eu vou te ensinar o segredo de Celia, a cidade que você vê lá Fala ai Ela tava ali ouvir o pedido, não aceitar Eu preciso da sua ajuda para curar uma certa jovem Ela é uma garota, sua nome é Millicent Você vai encontrar ela além da Celia, restando na igreja E a sua guia ele vai conseguir um GP Super justo Super justo É Tca 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 Deixa eu matar essa Scrooge Fantasma não toma nem dano Fantasma não toma dano, tá vendo ele? Deixa eu cair desse cara aqui, pra não estar encontrado É pior que eu acho que estar montado com ele é pior do que... ...estar sem nada Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não foi nada? Tá bom. Bem, te abençoe. Te abençoe. Meu nome é Topes. Presumindo que você está interessado, eu posso te ensinar guerras, como prometido. Só que... Nenhum deles é particularmente grande. Vamos lá. Só espero que você tenha pegado a zona mais bosta. Feitiçaria. Entrar no cárcere em perpétuo? Com esse nome maravilhoso? Sim. Vamos lá ficar preso. E aí? Vamos ver qual é que é. Vamos esperar a feitiçaria. Vamos lá, Adam. Vamos lá. Vamos lá. Tem um antifogo. Um antifogo. Veja que eu sou mais maior que eu. Eu tenho respeito por isso. O cara é escador O cara é realmente escador Não não se concentraram O cara é escador Ainda não não é escador O cara é escaré Como você possui Não importa O cara é escador A Shades Se o cara é escador A Shades Nossa... O cara é foda, tá? Quero ser que nem ele pra não querer ser. Acabou o S, amigo Eu ainda tenho um aqui E você morreu As próximas palavras serão Só pode haver um clérigo O cara ganhou o Sol do Escanor Pronto, tomei um drop de esqueleto É foda Edgar, o Vingador Não sabia que estava no filme da Marvel É NPC, o nome português é NPC Caralho Que alcança esse ataque dele Será que ele aparece de novo? Guardemos o Vingador Caralho Vamos lá. Vamos lá. Eu ziquei? Ziquei o que? Vamos lá. Mas tá tranquilo. Comparado com o que estava em setembro... O que estava em setembro? 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 O que estava em setembro?